Bom dia galera linda, todos bem vindos a mais um vídeo, nosso vídeo de hoje vai ser pescando pessoal Yuri já está aqui com um peixinho na mão já, e aí também já está com mais um ali ó Hoje vai ser de pescaria aí nessa linda cachoeira aqui ó, cachoeira do Caim, coisa linda E aqui ó, mesmo que parece que tem peixe aqui dentro, olha o pochinho que tem aqui só E foi, caiu foi? Derrubou o peixe Yuri E derrubou o peixe Vamos pescar mais, vamos pescar mais, está começando agora Galera, você que vai chegando de novo por aí, peça que já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações Deixa o like no vídeo, e bora lá para essa pescaria junto comigo aí, vem para cá E aí galera Ele é que não tem paixão Bota sempre para telefone oficial Caiu cara, também tem fé, olha o peixe, tá traído Caiu cara Caiu, caiu O morro não viu nada Caiu 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 Ah, que coisa lenda aqui, ó. Olha aí, dá vontade até de tomar banho aqui embaixo. Vamos descer ali pra baixo agora, pegar uns peixinhos ali na frente, que ali vai ter peixe maior. Aqui é um riacho que desce de uma barragem ali de cima, e agora a água tá mais fraca, tá bom de pescar. Como a chuva também tá parando por aqui, no nosso sertão, o inverno tá acabando, agora tá bom de pescar aqui. Vamos mostrar pra vocês aí o que nós vamos pegar ali pra frente, descendo ali, ó. Mandar um alô aí pro meu amigo Reinaldo Batista, o Pelifolho Oficial lá de Rio de Janeiro. Mandar um alô também pra Cuneira do Madeira, pra Maria Luzia, para o David e o Socorro, o Joelson Santos, o José Carlos, que é o José da Vila Guilherme, o Pai Uri, o Vé que tá ali comigo também, ó, o Vé e o Yuri tá ali os dois pescando. É isso aí, pessoal, acompanha a gente nessa pescaria aí, viu. E agradecer a todos vocês que sempre seguem a gente aí, sempre nos acompanha. Olha o tamanho, bicho. Olha mais um, pessoal. Mais um peixinho, tá bom. Olha lá, bicho, vai lá. Eita, pé. Uma traíra. Uma traíra, bicho. Uma traíra. Eita, galera, aí. Aí, pessoal, aí, ó. Aqui, galera, eu vou apertar aqui, ó. Tá livre pra mostrar velho lá. Aqui é só raridade, galera. Olha o tamanho do garoto. Agora aqui sim, vale a pena. Eita, pé. Ali, o já tá ali, ó. Segura a cabeça, viu. Aí, pessoal, mais um. Calma, rapaz, calma. Esse cara já tá só começando, pessoal, ó. Eu ainda quero pegar um grandão ainda. Esse aqui é pequeno, viu. Aqui é demais, galera, ó. É botando e puxando. Olha aí, pessoal. Soltar um zebuzinho, ó. Ó, falei, velho. Falei, velho. Eita. Ó, galera, olha o tamanho desse aqui, bicho. Eita, agora foi o recorde, viu. Olha. Tamanho do garoto. Esse aqui foi o recorde, viu. Ao vivo pra vocês aí, ó. Olha o tamanho do menino. Nem minha mão abarca, bicho. Tá, pé. Esse aqui é grande, hein. Uh. Tô ganhando de vocês, hein. Aê, pessoal, ó. Só alegria aqui, homi. É show, mamãe. Aqui nós só pegamos raridade. Olha. Não é grande, mas é bom. Tem que pegar com cuidado, porque senão ele fura a mão da pessoa, ó. Essa rarguelha dele aqui, ó. Pega na pessoa, fura que nem uma beleza. E dói, viu. Tá, pessoal? Aqui é jogando e fisgando, ó. Aqui não tem tempo ruim, não, viu. E aqui é um riacho, viu. Pra vocês ver que é um riacho, ó. Ó. Ó mais um, hein. Ó mais um, hein. Ó mais um, hein. Olha aí. Esse aqui tá quase caindo. Eu queria sair pra fora da água aqui, mas vai cair, bicho. Tá aqui. Tá na pontinha, pessoal. Aí, mais um, hein. Mandar um alô pra meu amigo Gilson Arruda aí, ó. Gilson Goiana. Ó, Gilson. A gente pesca com a gente aqui, ó. Hoje eu tô só eu e os meninos aqui. Os meninos tão ali atrás, pescando também. Madeirinha. Madeirinha não veio. Aí, ó. Vai fazer um pirãozinho depois de peixe. Olha a coisa linda. Aqui é botando e fisgando, bicho, ó. Toda hora. Aqui não tem tempo ruim, não, viu. Eita, fé. Aí, eu tô com a rarana. Ó, como é bonito esse. Ó, como é lindo esse aqui, pessoal, ó. Todo vermelhinho por baixo da barriga, ó. Aí, mais um. Eita, calma. Eu quero ver ele sair de minha mão. Olha o tamanho do garoto. Deixa like aí, pessoal. Deixa bastante like aí. Deixa o seu comentário, viu, ó. Só peixão de qualidade. Aqui é botando e puxando. Não tem tempo ruim, não. Deixa eu pegar um invinto aqui já, mano. Ó. Aqui é só filé. Só raridade, ó. Calma, garoto. Calma, garotinho. É assim, ó. Calma, rapaz. Calma. Ela tem que ter cuidado que não é que ela se fura nessa ragueira radeira aqui, é. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Aí, tá vendo? Tá vendo? Vinte e cinco anos. Ainda reclama aí. Dá o bicho que pegou agora, velho. Tem que passar, ó, meu irmão. Pega. Vai sacar o bicho aí. Pega, pega. Ei, ei, ei. Peguei. Pega o peixe, meu irmão. Esqueceu no peixe, meu irmão. Ó, 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 ó. Vai chover, basta ir embora, meu irmão. Nada, não. Pra quem não sabe, fica com chacinha, ó. Balançar, foi assim e já era. Ó. Deu um beijo na boca dele. Dá uma rodinha. Eles roubaram. Chama a polícia. Não é, papadinho. Chama a polícia. Roubaram o levo. Chama a polícia. Chama, chama. Chama a polícia. É. Eita. Perdão. Ah. Quer saber? Aí também, aí. Aí. Isso aí, eu passo aí. Passa aí, pá. Passa aí, dá pra sair, pá. Passa aí, pá. Filho, se você pegar um peixe de um palmo, do seu palmo, eu pago a batalha filho pra tudo. Sério? Sério. Você tem que me dar seu palmo, filho. Eu não paro, se você pegar, eu não paro. Vira fé. Atraíra. 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 O palmo mesmo. Ah, não, rapaz, é um peixe. Ah, me lasquei, eu peguei pra garrafa, rapaz, Yuri. Atraíra. Deu palmo, se lasquei. Nossa, filha. Quem já tira aqui, tamão? Olha. Olha pra você. Atraíra, é meu palmo. Deu palmo, não, me tira. Me tira. Seu palmo é maior. Engoli um anzol. Entrou um anzol. Aqui, ó. Também não tenho medo, não. Aqui, ó. Olha ali, cara. Olha ali, cara. Peraíra, me tira aí, se dá um palmo seu. Dá pé. Estica o dedo, vai, estica. Tá roubando. Deu palmo, ganhou a batata, ó. Filho da pé. É sério? Não tá aqui na rua, se é maluco. O camarão amaraíra. Ó, o zebu. É. O zebu da cada pujado, parece que é um peixe grande. Pra finalizar o vídeo agora, galera. Obrigado a todos vocês que assistiram a gente aí. Deus abençoe a todos. Vamos tomar banho de cachoeira aqui agora, ó. Valeu, galera. Tchau, tchau. 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 Boa! 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 Boa!